o que toca é o sítio de fernandes aqui ó aqui é o novo capital aqui ó aqui na rua maria angélica da silva prado entendeu o espaço de beleza a tânia e a tânia cabeleireira aí ó entendeu aqui no capítulo de fernandes hoje é 22 de agosto de 2024 entendeu quinta-feira hoje pintou hoje entendeu aí meu seguidor eu dali o vídeo aí dali o serviço acabou já tá vendo o serviço concluído tá vendo aí dali é isso bem feito tampa ele aqui ó o buraco já tá vendo 50 conto esse trampo aqui ó tá vendo falou dali falou aí neval trampo aí ó tá vendo aí natalha o serviço aí ó acabou o serviço aí na finalizamos a vídeo de tânia aqui ó falou o dinheirinho aí